Hermano José, o icónico humorista português, está prestes a comemorar 70 anos de vida, uma jornada marcada por sucessos, desafios e reflexões sobre o humor e os seus limites. Hermano José assopra as velas dos 70 anos, com uma carreira repleta de sucessos. Durante o seu percurso na SIC, Hermano José enfrentou desafios significativos na luta por audiências. O humorista partilha que, se pudesse, mudaria algumas coisas, reconhecendo a pressão e as exigências do meio televisivo. Questionado sobre os limites do humor, Hermano José oferece uma visão perspicaz. Para o humorista, os limites dependem das circunstâncias e das nuances de cada situação. Hermano José elogia alguns humoristas que considera estar, num campeonato à parte, destacando o seu talento e sucesso. Nomes como Joana Marques, Ricardo Araújo Pereira e César Mourão recebem o reconhecimento do humorista. No entanto, lamenta a existência de humoristas que adotam uma abordagem gratuita e ofensiva, afirmando o seu direito de não apreciar esse tipo de humor. A sua visão sobre os limites do humor e a importância da sensibilidade na comédia oferece uma perspetiva valiosa sobre o papel dos humoristas na sociedade contemporânea. Vemo-nos no próximo vídeo.